Olha, na notícia que está caindo, tem notícia do Bolsonaro caindo. Devolve os presentes oficiais. Esse é o pedido do Tribunal de Contas da União. A área técnica do Tribunal de Contas da União recomendou a Jair Messias Bolsonaro, ex-presidente da República, que devolva todos os presentes que recebeu como presidente. No parecer, os auditores recomendam que o TCU determine que Bolsonaro devolve em 15 dias todo o acervo de itens que ele recebeu durante o mandato e que não foram devidamente incorporados ao patrimônio da União. A recomendação será avaliada pelo ministro Augusto Nardes. Os auditores do TCU analisaram o caso a partir de uma representação da deputada federal Luciene Cavalcante, do PSOL, que apontou uma possível irregularidade em presentes dados pela Arábia Saudita. Segundo a área técnica do TCU, vários presentes recebidos por Bolsonaro e integrantes do governo dele são bens públicos da União e não são bens pessoais, ou seja, não podem não ser incorporados ao acervo público. Entre os presentes estão os famosos kits de joias e relógios de luxo que foram dados pelo governo da Arábia Saudita. Tem uma miniatura de um cavalo ornamental com pedestal, tem um conjunto de armas. Em uma decisão provisória, o TCU determinou que Bolsonaro devolvesse os presentes. Os itens ficam na caixa até o TCU avaliar se os bens são da União ou são de Bolsonaro. O despacho, então, determina esse prazo de 15 dias para que Bolsonaro devolva os presentes. Mas, de certa maneira, Josias, ele não chegou a devolver já alguns presentes? Já chegou a devolver alguns, né? Devolver alguns presentes. O relator era o mesmo, Augusto Nardes, que, num primeiro momento... Esse Augusto Nardes é um bolsonarista, né? Inclusive, durante a campanha, foi pilhado aí num diálogo vadio com agronegociantes bolsonaristas, um diálogo de timbre golpista. E ele, numa decisão preliminar, tentou manter as joias sauditas presenteadas ao Bolsonaro e à Michele em poder do Bolsonaro. Ele reconhecia que era preciso verificar de quem era aquilo, se era do presenteado ou do erário, ou do Estado brasileiro. Enquanto não se decidia, o Bolsonaro poderia ficar como o fiel depositário dos presentes. Aquilo soou absolutamente inadequado. E o plenário do TCU, ministro ali nos bastidores, deram uma pressionada no Nardes. Ele mesmo desfez a sua decisão, reformulou o seu voto. E o TCU ordenou ao Bolsonaro que devolvesse as joias. Depois, a defesa do Bolsonaro se antecipou, devolvendo os presentes. Agora, estranho que não tenham ordenado ao Bolsonaro que devolvesse tudo. A essa altura, nem sei se ele terá condições de devolver tudo, porque é sabido que o Jair Renan, por exemplo, se apropriou de algum presente que o pai recebeu. Isso foi tratado de forma absolutamente inadequada pelo Bolsonaro. Tentou revender joias, depois recomprou. E tudo isso está sendo investigado pela Polícia Federal. Já devia o TCU ter tomado essa decisão que agora toma de determinar que em 15 dias devolvam tudo. Até para que se verifique o que é, o que não é valioso, o que merece ser incorporado no patrimônio público. E também me espanta, Fabíola, que o novo governo, que agora já não é tão novo, já é semi-novo, vai completar um ano, não tenha tratado dessa questão de maneira apropriada. Parece claro que essa legislação, as leis e os decretos que regem a troca de presentes do chefe de Estado brasileiro, de ministro, de autoridades brasileiras com estados estrangeiros, não está bem posta essa questão. Há muita dúvida. Então, seria necessário que os decretos fossem reformulados e, se a Advocacia Geral da União considerar apropriado, que também a legislação seja remodelada a partir de uma proposta que o governo envia ao Congresso. Não dá para a gente ficar com essa dúvida em relação à troca de presentes. E parece haver muitas dúvidas. O Lula já tinha recebido ordem do Tribunal de Contas para devolver presentes que recebeu durante as suas presidências. O mesmo ocorreu com a Dilma e, agora, com Bolsonaro. Então, acho que era preciso tratar disso de forma mais sólida, serena, deixando as coisas absolutamente claras, para que a gente deixe de conviver com essa dúvida. Quais são os presentes que devem ser incorporados? Quais são os que podem ser levados pelo presidente, presentes de insignificância, camiseta, comida e tal? É preciso clarear essa legislação, Fabiola. Agora, é curioso que, nesse parecer, Tales, eles propõem, eles recomendam. Não é uma determinação, né? Não, o TCU recomenda, a função dele é essa. Agora, o que vai ocorrer agora é saber como o Ministério Público, a Polícia Federal, a Justiça vão entender essa decisão do TCU. O caso é o seguinte, o TCU está pedindo para serem devolvidos todos os presentes porque, simplesmente, ficaram num descontrole completo. O Bolsonaro não controlou, não controlou de forma alguma, porque interessava a ele, ao Jair Renan, à família, a todo mundo, à Michele, a todo mundo que não houvesse controle e que eles decidissem de conta própria. Sabe-se, por exemplo, que há uma quantidade imensa de presentes na casa do Nelson Piquet. Não sei se isso vai obrigar o Nelson Piquet a devolver ou se vai ter uma busca e apreensão lá, por exemplo. Então, vai sobrar para o Nelson Piquet, porque tem um monte de presentes que foram levados lá para a fazenda do Nelson Piquet, aqui em Brasília, onde ele tem um aeroporto, havia até um certo burburinho. Será que o Bolsonaro deixou na fazenda do Nelson Piquet as joias para poder sair de avião? O Nelson Piquet tem um aviãozinho que ele passeia a partir da fazenda dele. Quer dizer, isso tudo ficou muito abandonado, muito no ar, especialmente na mão do Bolsonaro e da família, sem que houvesse uma fiscalização, até porque ele não fez o levantamento. Não se sabe exatamente o que tem. Não se sabe se o levantamento que ele tenha feito é correto ou não é correto diante de tudo o que ocorreu depois. Já que ele achava que as joias eram uns 17 milhões ou 5 milhões, tem dúvidas sobre o valor das joias, se eram dele ou do governo. Não é uma dúvida que é impressionante que ele tenha achado que Piquet podia ficar com bens desse valor para ele ou deixar no pescoço da dona Michelle. Bom, vamos ver. Era preciso ter uma transparência isso, como vocês falaram, uma lista. Até mesmo os próprios técnicos do TCU pedem, mas eles não têm nem essa lista. Eles têm essa lista? Não têm essa lista. É isso que eles querem saber. Correta, eles não sabem se é correta. Eles têm algumas listas, mas não sabem se a lista que tem é correta diante de tudo o que foi feito. Entrava lá na sala, o Jair Hanan pegava alguma coisa, não se sabe se pegou, o que pegou, quanto pegou, se o relógio que ele tem, que parece um Rolex falso, é verdadeiro. Não se sabe nada disso. Tudo isso foi feito a bel prazer do então presidente. Então agora tem que reunir e fazer uma listagem correta, saber o que tem e o que não tem. É essa a preocupação deles com relação a isso. É isso. 11 horas e 44 minutos, o pessoal está aqui no chat. Devolve, devolve. É nosso, pessoal. Porque esse assunto está meio esquecido, né? Até mesmo as investigações sobre esse caso, né? Que fim deu a história das joias? Volta e me perguntam isso. O que fim deu? O que a gente pode responder para a nossa audiência, hein, José? Que fim deu a história das joias? Há dois aspectos que retardam a conclusão dessa investigação, Fabiola. As joias estão sob investigação da Polícia Federal em inquéritos relatados no Supremo Tribunal Federal pelo ministro Alexandre de Moraes. E os dois aspectos que retardam a resposta são a necessidade que a Polícia Federal tem de dar consequência prática à adelação do Mauro Cid. Já está absolutamente claro que houve a perversão. O Mauro Cid, depois do envolvimento do seu pai, o general, pai do Mauro Cid, foi arrastado para o epicentro desse escândalo, o que estimulou o filho a fazer uma adelação. Depois disso tudo, ficou claro que houve a perversão. Tentaram vender as joias nos Estados Unidos, depois viram que aquilo era criminoso. Recompraram com a participação daquele advogado de estimação dos Bolsonaro, o Assef. E tudo isso já está muito claro que aconteceu, não tem nenhuma dúvida. Agora, há também uma preocupação da Polícia Federal, havia a preocupação de aguardar para a formalização de eventual conclusão de inquérito, pedido de denúncia e tal. Aguardava-se pela chegada do novo procurador-geral da República, que agora já foi indicado pelo Lula. É preciso que seja sabatinado pelo Senado Federal, mas ninguém tem dúvida de que será aprovado o nome do vice-procurador-geral Paulo Gonê. Então, criaram-se as condições para que a Polícia Federal comece a concluir as suas investigações. Mas, sem dúvida nenhuma, Fabiola, esse aspecto que você menciona, e que todo mundo acha esquisito, bom, faz-se tanto barulho, mas o que ele levou, que fim levou esse e tantos outros escândalos que envolvem Bolsonaro, os seus familiares, o que leva a esse tipo de inquietação? O fato de que os inquéritos não têm conclusão, não chegam ao final. E é preciso que eles cheguem, não é? Neste caso, no caso do 8 de janeiro, que os bagrinhos estão ainda sendo condenados, mas gente graúda do Bolsonaro, dos coturnos que o acompanharam, nenhum desses personagens foi ainda levado a julgamento. Não foram nem denunciados, estão ainda sob investigação. Isso tudo causa um certo ruído e um certo incômodo, no caso das joias e em tantos outros.